E aí Cara, de boa não é? Cara, de boa não dá pra ir de boa Nada Não dá pra ir de boa nada Que boa de ser não, né? Porque... Estou ficando aqui quase tumbou, mano Mas beleza Você viu que o meu levantou atrás dele, olha lá Aí eu vi que estava no morro Aí eu vi que estava no morro e falei O máximo que vai acontecer é que ele paga É, ele paga Essa é a versão ruim Exatamente, aí ele encostou Acho que ele chegou a encostar o paneloma no barranco Aí voltou já É porque eu entrei muito torto Olha lá, foi isso que aconteceu Aí inclina mesmo Ali, ele trava ali, acabou Travou ali, acabou Tá bom pra mim Vai nesse aqui embaixo Caraca, menino, menino, hangou o show Vai lá vai Tchau, tchau. Aê, o problema foi o modo de condução aqui do THG, o THG não tava acelerando, o THG tava indo devagar, aí já viu, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter que cortar um pouco sua ramp, eu acho, ó. Aí, vai de uma vez, joga pra lá e joga pra cá. Pode acelerar. Mais um pouquinho. Não vai, será? Vai ter que avocar aqui agora. Aí, vai de uma vez. Pode acelerar. Pode acelerar. Pode acelerar. Pode acelerar. Pode acelerar. Peraí, peraí, peraí. A porta, a porta. Pode ser. É, uma roda aqui, a outra aqui. É, nessa aqui mais altinha. A do seu lado aqui, tá? Tá? Aqui, ó. Vem. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caraca, foi melhor que esse. Olha João, qual é a 3 João? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL